Nos últimos jogos, o Fallen mirando a verde e o Feiro mirando o meio pra ele, né? Bem interessante esse setup e a gente percebe que dá certo, que o Fallen já elimina o IA e o piloto ao meio pra evitar o gol. Incentâneo, né? Você busca o primeiro jogador, mas agora o Feiro vai se punindo, mas o Def errou tudo! Errou tudo, mas não consegue ajudar que o Fallen vai recuando e o Feiro aí deu bobeira nessa, hein? É, foi uma pequena pinhadeira, não esperava realmente o trade pela verde, né? Ele esperava o trade pelo meio, tanto que ele fez a multa, ele já foi abrindo, esperando que o jogador fosse entrar muito atrasado, mas o jogador estava ligeiro, foi um domínio rápido na região do fundo, o trade foi rápido e o 4x4 agora, nenhuma das duas equipes tem bomba, o Complex tem três smokes e uma molotov e o SK tem apenas um smoke e duas flashes, né? É complicado, e aí o Andrade consegue um bate lá no outro bomb site, já foi trocado imediatamente pelo taco, mas C4 vai roubando por aqui, vai aparecendo, o Fallen consegue essa pesca, agora vai se momentando, vai dando a segunda bala, olha o Fallen, vai trazendo o round, sobra apenas agora o Peter aqui, vai treinando, e o verdadeiro busca mais um impossível!